Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, só para supervisionar por cima o resultado do Outropev, isso porque a gente teve a entrada deles, da operação, pela conta do cliente novo. Empresas aqui de planos odontológicos, acho que todo mundo sabe do que se trata, de qualquer forma eles têm todo o trimestre uma apresentação institucional para quem quiser ir a fundo. O ativo descontado versus operação financeira, a gente teve toda aquela movimentação em setembro e volta, está descontado, está a operação com preço descansado da realidade, o resultado mostra, o resultado da operação financeira mostra resiliência e dinamismo da operação, eu sinto muito pelo telefone. Volta, o telefone é ótimo, volta a ser analisada pela posição para o cliente novo, da última vez foi comprada nos R$12,40, realizada nos R$15,95, no final de setembro de 2021, justamente um movimento para 28%, se não me engano, por cento de rendimento, nada que assuste, nada demais, só uma operação que estava claramente disponível para alocação de capital. A gente vai para a realização de um movimento parecido agora, para ganho de 20%, 30% com essa operação aqui, que está claramente descontada. Não enche linguiça, a gente passa direto para o operacional financeiro, operação estável e sólida, mais do mesmo ali, com uma derretida no preço, abrindo justamente essa oportunidade, receita líquida com crescimento de 5% e earn year, verso mesmo período do ano passado, forte edição de novas vidas, a gente consegue ver ali. O EBITDA ajustado com um crescimento de 9,6% e earn year, a margem vai de 28,5% para 29,8%. O lucro líquido com crescimento módico de 4,3%, mas já era um lucro líquido bem positivo, a margem vai de 18,7% para 18,6%, basicamente estável, estável, a margem continua forte, se a gente pensar ali, 18% de margem líquida é bem positivo. O SG&A, o gasto geral e administrativo e comercial com o percentual da receita ainda em posições tranquilas, nada que chame a atenção, o PDD em 2,5%, tranquilo, a sinistralidade em 39,6% também não é algo que preocupe. A operação opera sempre com caixa líquido considerável, nesse momento agora de 731 milhões, está zero preocupado, um delta aumento versus o terceiro trimestre de 2021, o trimestre anterior. Sem muito a explorar, só no aguardo do retorno do preço a níveis mais casados com a realidade, a posição, a minha posição, que na verdade é a posição da carteira do cliente novo, está aqui do lado, está em 12,09%, próxima do que a gente tinha na outra vez, está resumindo a operação sólida, o preço extremamente descontado, a gente recebe aí dividendo enquanto aguarda, é um no-brainer, não é nada que exija uma grande confabulação, ou desenvolvimento aqui, só a garantia de que a operação continua rodando alinhada para a gente ter justamente aquela segurança de que o retorno do preço deve ser uma questão de tempo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como o primeiro detalhe, amanhã a gente deve ter aí o compondo a tese no final do dia. Um beijo para todo mundo e até amanhã, galera. Valeu! E aí E aí